Vamos continuar falando de coisa boa, vamos continuar falando de coisa boa, porque o seu diário oficial das ruas que sempre procura viver bem sintonizado com o mundo real e a vida como ela é, sem frescura, sem faz de conta, sem ignorar o grito das minorias, se joga, a gente se joga em todas as quebradas para mostrar o mundo com as cores que ele realmente tem. Vamos fazer o seguinte, só na caixa, Medrado, só na caixa, só nesse som, sente essa vibe, porque tem parada LGBT em Águas Lindas, o nosso voz de veludo, Marco Viana, passou por lá. Mesmo sem energia elétrica, né, porque faltou energia lá em Águas Lindas, ele trouxe todo o bastidor desse furinho gostoso aqui pra gente. Então vamos fazer o seguinte, mete esse close aqui na tela, diretor. Olá, Wagner Relâmpago, estou aqui de novo pra te mandar aquele beijo, morrendo de saudade de você, querendo te lamber todinho. Tchau, meu amor. Mineirinho, mineirinho. Cleilton, cadê você, amor? Chama no probleminha, tô com saudade de você. Me liguem, o WhatsApp é o mesmo. Se você não vem, eu vou botar a cara, tô cheia de opção. Eu não sou mulher de atura, você não me encara. Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Bem na sua cara. Eu vou rebolar bem na sua cara. Hoje o Def Alerta, de uma forma diferente, está na décima parada do Orgulho LGBT, dessa vez em Águas Lindas de Goiás. Pensa numa festa animada, reúne essa galera sensacional, que hoje veio pra curtir, que hoje veio pra dançar. E hoje nós vamos conhecer essas figuraças aqui em Águas Lindas. Vamos lá! Vai passar mal, vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual, minha boca é quente, vem, não tem igual, tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual, minha boca é quente, vem, não tem igual, tá todo carente no pedido informal. Nome? Blavinha Blazac. Tá arrasando aí, dá a voltinha aí. Ah, vai! E esse rabão aí? Só pra cutucar vocês. É mesmo? Sempre. Ele sempre participa aqui da parada LGBT? A primeira vez em Águas Lindas. O que que tá achando? Assim, tá ótima, tá boa demais, vamos bombar. E tem hora pra ir embora, como é que é? Não, eu moro aqui mesmo, estou pertinho de casa, só fazer assim eu chego em casa. Ih, rapaz, então o trem tá bruto demais da conta. Mais uma voltinha, olha só que maravilha. Não lembrando do meu rabo, meu bem. É fatal? Claro, aqui é que toca. Mas detalhe um pouquinho a fantasia, é o que? É uma pantera, uma onça, o que que é? O que que você acha se eu te rasgar? O que que é isso, hein? Eu fiquei até tímido agora. Que maravilha. Vai passar mal, vai passar mal, viro sua mística o meu corpo sensual. E aí, baixatriz dessa festa, claro, ela, Pichula. Ela está de volta, é claro que você lembra dela, é um sucesso. O que que você tá achando da festa, Pichula? Um arraso! Todos moram aqui, como é que é? Só eu que moro aqui. Eu sou do Riacho Fundo 2. Você? Sou da Cana Galândia. Você? Sou o Bradinho. Sou o Bradinho, então, reuniu todo o DF, está aqui em Águas Lindas hoje. E vocês sempre participam ou é a primeira vez? Eu sou a primeira vez. Quem já participava? Eu. Eu participava, eu fui moradora e veio elas junto comigo. Vocês também é a primeira vez? É a segunda vez aqui, né? É a segunda vez? É a segunda vez aqui na Águas Lindas. Ô, Orlando, dá um close no olho. Olha só que maravilha. Olha que olhar seduzente aí pro nosso cinegrafista. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. O que você achou do nosso cinegrafista? Ah, eu achei isso interessante. Dá pra pegar, né? Uma pegadinha básica. Mas tá ok. Viu, Orlando? Tá no ponto. Tá no ponto. Dá pro gaço, né? Vamos sair da frente ali que o trio tá vindo. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, eu quero fazer um desafio pro próprio conjunto. Porque assinou o papel. Dizendo que nós, gays, somos doentes. Eu quero perguntar pra ele aonde foi? Qual foi o hospital que ele foi? Aonde foi o hospital? O cientista que foi diagnosticado que a gente, homossexuais, somos doentes. Entendeu? Eu tô aqui desafiando ele, tá bom? É isso aí, pessoal. Essa foi a décima parada do orgulho LGBT aqui em Águas Lindas de Goiás. E é claro, o Def Alerta sempre respeitando as opiniões, sempre respeitando as ideias, as culturas. Então é isso, pessoal. Vai com você, Nicole! Vai que eu tô te vendo! Olá, Wagner Relâmpago! Querendo te lamber todinho! Cleilton, cadê você, amor? Chama no probleminha, tô com saudade de você!